E aí, gente, voltamos pra vila, hein, gata? Muito bem. O bagaço... O homem acaba com todo o glamudo a pra trás, moleque. Garanjela, Lúdia. Garanjela doce. Tá vendo? Mais caro. Porra, Pedro. Hoje você tava afim, viu? Chavoso, hein? Caramba. Tô chavoso? Tá, chavosão, hein? O que é chavoso? É boicão, ué. Porra. Sobrancelinha. Gostoso, mistinha. De quem é? De quem é? Eu sei, na maior vida, vestiu uma camisa dessa. Você ganhou feito todo o suor, você bate nessa roupa, que? Senhora, pega o seu... Car... do carlinho. Eu tirei de lá. Não, tá vestido, tá lavada. Lá vai ficar do mesmo jeito. Eu coloquei a Lía pra trollar ela. Você vai deixar pôr lá. Dinheiro mesmo. Toma dela e tira. Não, tem. Uma. Ah. Do chão. Ela não caiu, não. No truque, ela falou. Ei. Ei. Mentira do carro. Ela botou... Ela não vai roubar. Ei. Ela não vai roubar, viu? É sério? É meu. Mentira. É meu. Ela tá roubando. É meu. Mentira, sua carteira tá roubando. Fala, se ela pegar ela, ela vai roubando. Ela... É meu. É meu. É meu. É meu. Não vai roubando. Ela vai roubando. É meu. É meu. É meu. Obrigado.